E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Olá, queridos amigos. Mais um momento aqui do nosso livro Sete e Destino. Nós estamos estudando esse capítulo 11, onde nós estamos vendo como a Marita está fragilizada, está triste, está chateada. E é muito interessante que mesmo dentro dessa chateação real, porque tudo é real, não é nada imaginário, realmente essas coisas estão acontecendo, mas no momento que ela para para fazer uma reflexão, ela já encontra a própria solução dessa situação. Mostrando que toda vez que a gente para para fazer uma análise, a solução sempre vem. Como a gente deve acessar o inconsciente, porque a solução realmente aparece. Principalmente, nesse caso, que só existe duas saídas. Ou você está no controle da situação e pode fazer alguma coisa, ou você não está no controle da situação e não pode fazer nada. Então, que é o caso dela. Ela não está no controle. Ela não tem o poder, zero o poder dela, de tomar alguma decisão. Então, a gente tem que ir fazendo esse fluxograma. É isso, exatamente. Porque quando a gente faz isso, aí nós estamos usando o raciocínio, a fé raciocinada. Nós estamos colocando em ordem o nosso pensamento. E a chance de dar certo e de ficarmos aliviados é enorme. Além do que, isso se chama amadurecimento. É o amadurecimento do senso moral, né? É através desse analisar. É como se ele estivesse, assim, destrinchando a experiência, não é, Bernice? Exatamente. E nós estamos percebendo aí que ela está nesses tormentos voluntários, como muitas das vezes nós ficamos. Outro dia mesmo, eu estava envolvida em umas questões que teve uma hora que eu falei, peraí, que confusão é essa que eu estou fazendo? Porque não está, eu não posso determinar, eu não posso decidir. Não depende de mim. Eu estou envolvida nisso, é o famoso entrar de gaiato. Exato. Não, pera lá, isso aí não tem nada a ver comigo, não. Onde eu vou, até onde eu posso ir. Agora, lava as mãos, eu não posso mais. É carregar um peso que não lhe pertence e depois reclamar. Ué, mas você pegou por quê, não é? Exatamente, exatamente. Então, ter esse pensamento é ter o pensamento de alívio. É ir buscando essa maturidade. A gente precisa amadurecer espiritualmente, moralmente, psicologicamente, emocionalmente. E essa maturidade, ela só vai acontecer se nós também praticarmos. Se a gente tiver essa disposição. Porque senão a gente fica só ou vítima da situação, né? Ou com uma góis. Exato, a gente não consegue ter o equilíbrio, né? Exatamente. Ou nós somos a bruxinha ou nós somos a coitadinha, né? A gente fica realmente de um lado para o outro. Mas a gente precisa dessa maturidade. Então, nesse momento de grande tristeza, ela estava muito triste mesmo. Mas mesmo pensando, pensando, ela foi se acalmando. Ela estava em casa. O padrasto dela entrou em casa. Ela não queria criar nenhuma situação de constrangimento. Fingiu que não estava em casa. Ela, porque ela deixou tudo escuro e com a porta do quarto fechada. E o padrasto chegou, viu que não tinha ninguém em casa e foi para a rua. Saiu para ir para a rua. Então, aliviada, fez-se menos inquieta. Marita achava-se realmente só. De vez que até mesmo os dois vampirizadores do apartamento, ao que presumíamos, andavam fora. Ajustados ao companheiro. É, porque foi a hora que ele chegou e ele não bebeu. Ele bebeu, né? A situação toda ficou contrariado, claro. Porque ele queria ter encontrado a menina, né? E não encontrou. Olha aqui como é que a gente atrai, né? Aí os outros falaram assim, não, vou com você também. Porque com certeza, olha só, os espíritos não tiveram acesso a ela naquele momento também. Agora, olha que interessante. Ela nessa tristeza toda e ela não estava sob influência de espírito algum. Isso. Porque sempre a gente, quando nós chegamos na doutrina espírita, nós atribuímos tudo aos espíritos, né? Todos os pensamentos, todas as sensações, todas as desgraças. Foi o Luiz, então, né? Opa, o obsessor que está de plantão, né? Aconteceu uma desgraça, é culpa deles. O que quer que aconteça, tem uma culpazinha lá aos espíritos. Quando, na verdade, não é nada disso. Você veja aqui que ela está sozinha. Ela está sofrendo por uma opção. Ela mesmo quer ficar se martirizando sobre isso. E aí ele continua. Horas passaram, lentas, difíceis, onze em ponto, quando Neves e eu nos dispusemos ao socorro magnético. Veja que os mentores, os amigos espirituais estavam ali. Não descansa, né? Exatamente. E aí ele falou que oramos, exorando a bênção do Cristo e o concurso do irmão Félix, a benefício da moça exausta. Então, eles estão pedindo ajuda ao mentor, ao mentor da família, pedindo ajuda a Jesus. Ora, se eles, espíritos, pedem ajuda, por que a gente não vai pedir? Pois é, e às vezes eu fico achando que a minha dor é só minha, né? A dor é minha, ninguém vai se importar, eu não estou indo ao centro, eu não estou indo na igreja, né? Não tem nada aqui. A gente se esquece que pode estar do nosso lado ali alguém que, se não tiver condições de fazer, tem condições de pedir. Isso é muito interessante, porque a gente já viu, não pode fazer para o outro. Mas você conhece alguém que possa fazer. E aí fica uma visão para a gente, para que quando as pessoas peçam prece para a gente, que a gente se disponibilize para fazer. Exato. Porque quando nós oramos, nós colocamos a nossa mente em contato com os mentores. Sabe? Então, nós estamos gravando aqui, ainda há pouco eu abri meu celular, uma amiga minha pediu, ela falou, depois eu explico, mas por favor, olhe por mim, por volta das 16 horas. Então, ela, olha só, é uma pessoa que se lembra de você, para você poder interceder. Então, não perca a oportunidade de fazer prece pelas pessoas. Porque, olha, os espíritos aqui, eles não estão perdendo essa oportunidade. Veja que os espíritos, por si só, teriam condições de ajudar ela. Mas eles pedem o quê? Pedem a Jesus, pedem ao mentor da família, que esteja ali, ajudando naquele momento. O que acontece? O André Luiz, não era, mas agora ele já é conhecido do Félix, que é o mentor da família. Estreitou, se ampliou os laços de afeto. A gente já viu, não pensa na importância disso, não é, Berenice? Isso. Como é bom. Eu sei, muitas pessoas falam que os amigos traem. E traem mesmo. Como nós também traímos outras pessoas. Porque a gente, às vezes... O responde à expectativa do outro. Às vezes a gente vive como se nós nunca tivéssemos errado. Como se nós nunca tivéssemos decepcionado os amigos, puxado o tapete. Às vezes querendo, às vezes não querendo, mas acontece. Cada um vai ter a sua explicação. Mas o importante é que cada vez mais a gente ande na linha para que a gente não faça nada. Não é questão de desapontar o outro. É que a gente não faça nada contrário à lei de Deus. Porque às vezes o outro se desaponta mesmo a gente fazendo as coisas certas. Por exemplo, eu tenho vários amigos que são da área da justiça. E como eu abrigo, às vezes nós temos problemas. problemas sérios. Nós lidamos com tantas famílias, com tantas crianças. E eles sempre falam assim, Berê, olha, quando precisar de ajuda, liga. Mas só se você estiver certa. Exato. Se você estiver correta, você liga que a gente vai te ajudar. Se você estiver errado, não liga não, que eu não vou ajudar não. E aí você vê a qualidade do amigo. Porque às vezes a gente acha que aquele amigo corrupto é legal. Ele deu um jeitinho, ele deu um jeitinho sempre. Só que ele vai dar um jeitinho, mas não vai me educar. Não vai me dar uma diretriz. Ah, não. Olha, no instantinho ele inventou uma desculpa. A gente inventar desculpa não vai ser bom nem para o outro, nem para a gente. E aí a gente não tem essa preocupação de desapontar a outra pessoa. Mas a gente tem que ter a preocupação de nós andarmos dentro da lei de Deus. porque se o outro se desapontar, por exemplo, imagina eu estando errada, ligo para esse meu amigo da justiça e ele fala que não, não vai me ajudar. No caso, ele vai me decepcionar. Exatamente. Mas quem está certo? Ele. Ele, exatamente. Então, percebe essa situação? Mas o importante é que a gente busque amigos. Que a gente busque estreitar laços de amigos. Só que muitas das vezes, amigo, nós deixamos sempre a margem só das questões materiais, da questão dos momentos, das sensações materiais, da alegria, da euforia, dos momentos de festas, quando na verdade amigo é muito mais do que isso. Veja que nos bastidores espirituais deste livro, a quantidade de amigos do mundo espiritual são envolvidos. Exatamente. É muita gente. É muita gente mesmo. A gente, às vezes, vê assim, é uma família, né? A gente não sabe. A equipe. Exatamente. Que equipe está ali. E já dando um... Que está na moda aí, né? Que se chama spoiler, né? Quando você estraga alguma coisa. Exato. Mas, por exemplo, esse Félix, que é o mentor dessas duas famílias, olha, ele é o responsável por esse planejamento reencarnatório de duas famílias. Ele, quando vai acabar o livro, ele diz que todos os erros dessas famílias do passado foram ocasionados por conta das atitudes dele. Ele tem responsabilidade. Isso é para que a gente entenda que quando nós somos responsáveis por desencaminhar alguém, a gente vai ter sempre que voltar e refazer esse caminho. Pois é. E também, eu acho que tem uma outra questão. Há possibilidade de voltar para a gente, a vida não se condenar tanto, né? Ficar paralisado. Ah, está vendo se eu tivesse feito isso, aquilo? Não. Vamos para frente? Porque Deus, num determinado momento, Ele vai dar a chance da gente refazer aquilo. Agora, se eu fico só na culpa, só reclamando tudo isso, como é que eu vou ter recurso mais tarde? Outro dia, uma amiga minha foi conversar comigo sobre uma outra amiga em comum que está com muito... São jovens elas, né? Na verdade, elas são netas das minhas amigas. É, a gente já está assim, né? Os filhos, os netos. Já a neta da minha amiga. E aí, como eu conheci todas as netas, né? Todas as amiguinhas das netas, muitas são casadas. E aí, ela contou que uma delas, que eu conheço, tem um problema sério com os sogros. E aí, eu falei para ela, eu falei, olha, eu vou conversar com ela, mas fala para ela não abrir nenhuma guerra contra sogro, porque depois ela vai ficar muito mal no mundo espiritual, sabe? Ela já tem conhecimento suficiente para saber lidar com as adversidades, saber lidar com pessoas mesquinhas, mas que ela não seja ela a causadora de rompimento familiar, sabe? Porque, gente, quando a gente estimula o outro a romper a família, olha, é uma responsabilidade muito grande, mas muito grande mesmo. E é até a dor que você causa ao outro, né? Porque, na verdade, aquele outro, ele é filho, né? Ele é parente, então, a criatura fica dividida. Entre o marido, a mulher, ou a esposa, e o pai e mãe, isso é muito sério mesmo, porque ele tem um dever, que é honrar pai e mãe, né? É isso aí. Então, a gente vai até mexer numa questão básica da reencarnação e da lei de Deus, né? É isso aí. E, continuando, o André Luiz fala, mobilizamos as possibilidades de nosso âmbito estreito. Ela, Marita, a princípio, reagiu negativamente, empenhando-se na vigília, mas cedeu, enfim. Olha que interessante, os espíritos, botando ela para dormir, praticamente, para eles poderem atuarem, e ela ali, não, né? Não sei se já aconteceu com vocês que estão nos ouvindo, mas, às vezes, é comum acontecer comigo quando eu estou com uma situação muito, assim, complicada. Primeiro que eu já digo, olha, não me impressione para decidir. Eu preciso dormir. No dia seguinte, eu decido. Porque, na dormida, muitas das vezes, você tem acesso às situações, às informações que os espíritos te dão. Quando você quer resolver a situação de forma proativa. Isso, exatamente. Quando você quer chutar o balde, quando você quer causar discórdia, também tem os assessoramentos. Tem ajuda, porque tem ajuda para isso também, que vem até mais rápido. É, exatamente. Mas, quando eu quero, assim, tomar uma decisão, quando eu tenho, assim, muito cuidado para não ser injusta e tal, eu, quando eu vou dormir, eu peço muito aos meus mentores e eu durmo com a mente completamente voltada para esse assunto. E, às vezes, até de noite, assim, se eu acordar para ir ao toalete, para beber água, alguma coisa, né, que me faça acordar, eu retorno à minha mente para aquele ponto e volto a dormir. Façam isso, porque a experiência é muito positiva. eu acordo, geralmente, eu acordo, assim, com mais certeza de como eu vou decidir. Às vezes, eu já acordei com uma visão completamente diferente da visão anterior. Às vezes, eu vou dormir com não certa de uma coisa. Quando eu acordo, eu já estou na dúvida, Eu já estou com... Às vezes, eu começo a ficar com pena, né? Eu vou dormir com... Mudou, né? É, eu vou dormir, assim, com a convicção, sabe? de uma coisa, de alguém. Você está com raiva, você está convicta, está certa e tem embasamento. Aí você acorda depois morrendo de pena. O que é isso, né? Exato. O que foi, né? Qual foi o quadro que eu vi, que eu refleti, né? Qual foi a ajuda que eu tive para entender melhor a situação, né? Exatamente. E como, nitidamente, não era um sentimento meu, então, você registra exatamente como um sentimento que foi ali explicado, que foi mostrado alguma coisa e, olha, todas as vezes que eu sigo, eu me dou muito bem. Eu me dou muito bem no sentido de que eu não fico com remorso, eu não fico me sentindo culpa, porque as coisas, com o tempo, por si só, elas vão se resolvendo quando você coloca a situação favorável para se resolver. Dentro da lei, né? E com a clareza da lei de Deus. E eu sempre peço assim, olha, que seja feito o que for o melhor para todo mundo. E eu peço para o meu mentor em especial para ele me ajudar a eu enxergar o que é o melhor para mim. Isso. Que eu não tenha apenas essa visão estreita, da peninha de mim, da vitimização, né? Sair disso. Exatamente. E aí o André Luiz fala que, olha, operamos cautelosos, reduzindo-lhe a capacidade de movimentação, obrigados que nos víamos a prever-lhe o intento de reunir-se a Gilberto, qual sucederam na véspera. Então, lembra que na véspera ela dormiu e em pensamento ela foi lá encontrar como camarada, né? Por isso que muitas pessoas acordam angustiadas, sofrendo, nossa, com pensamentos terríveis, acordam em depressão, sabe? Mal-humorado. Com vontade de desistir, não é? Não vou fazer nada, vou deixar tudo para lá, chutar o balde. Tem que ver que tipo de relação. E aí vem uma dica boa, né? O encontro com o bom espírito, mesmo que a situação, que a situação seja sacrificial, mas vai ser a melhor para a gente. Agora, o espírito inferior, imperfeito, perturbador, ele, muitas vezes, ele vai dar uma atitude cômoda, mas se a gente for analisar dentro da proposta da lei de Deus, é aquela atitude que vai gerar para a gente complicação futura, né? Vamos começar a analisar as consequências. Exatamente. Então, efetivamente, desligada do corpo, ou seja, ela estava dormindo, fisicamente o corpo dela estava em repouso e ela, espírito, sai do corpo. Porque o que precisa do descanso, na verdade, é o corpo, né? O espírito, ele não precisa desse momento de descanso. Então, efetivamente, desligada do corpo, expressou o completo alinhamento, sem manifestar-se o mínimo interesse pelo ambiente. então, veja que ela está ali, desligada do corpo, e não está envolvida com a situação. Absorvida na paixão que ele empalmava todas as forças, monologava, ideando alto. Gilberto, onde está Gilberto? Veja que ela está... Uma ideia fixa, né? Uma ideia fixa é isso, é que caracteriza a obsessão. A gente tem que começar a ver, né? analisar. Eu ando pensando fixavelmente, não é pensar em alguma coisa, se eu estou com problema, eu penso nele. Mas aí tem uma hora que eu vou pensar na minha alimentação, vou pensar na minha higiene, não é? Vou pensar em outras coisas. Agora, se eu paraliso, sento no lugar e só penso naquilo, está na hora de buscar ajuda, não é? E muita ajuda. E tentou equilibrar, sem ter tranto, rodopiou o vacilante. Alguém que me ampare, mendigou a flita, preciso encontrá-lo, encontrá-lo. E aí o André Luiz falou que apoiaram ela, né? E iniciávamos a saída quando se abeirou de nós, simpática senhora desencarnada, declarando-se mensageira do irmão Félix, que nos esperava num posto socorrista. É uma coisa interessante que caracteriza esses livros, é a equipe do mundo espiritual. Exato. E a ligação, né? Observa só, né? Eles não falaram nada, não passaram e-mail, né? Não fizeram nada disso material. Mas como é que os bons propósitos se coadunam, né? E vamos ver que não é só aqui não. Na nossa vida, você está pensando em uma coisa, eu tenho que resolver isso assim. Daqui a pouco, você num lugar inusitado, do nada encontra a pessoa, assim, eu estava pensando em resolver isso, né? Quer dizer, esse padrão magnético que a gente avisa, não presta atenção. É. E é interessante que essas equipes, desses livros, tem de tudo. Isso. Tem de todos os cargos. Isso. Tem de tudo. E como funciona. Por quê? Cada um na sua peça. É como o jogo de xadrez. Cada um, cada peça tem um valor para a equipe, né? Tira os peões do xadrez para ver se acontece. Bota só dama no xadrez para ver o que acontece. Mas veja que cada um respeita o seu papel na equipe e que como funciona. Então, nós temos que ter esse senso de equipe, esse sentimento de funcionamento, de funcionalidade dentro da casa espírita, dentro da família, dentro do emprego que nós estamos. Eu tenho algumas pessoas que eu acompanho que são faxineiras. E é muito interessante. Eu tenho uma amiga que é faxineira que ela diz assim, ah, quando eu chego na casa do patrão, né? É porque elas fazem faxina em casa de pessoas que moram sozinhas. Então, ela diz assim, ah, quando eu chego me dá uma pena, coitado. Então, eu acabo fazendo, acabo o meu serviço logo porque o apartamento é pequeno. Ainda faço um monte de coisinhas lá. Aí eu falo, mas você faz coisas que não estão assim no trato da faxina? Ela, ah, faço. Eu falo, mas por que ela? Ah, porque eu fico morrendo de pena dele, sabe? Aí eu vou e faço, poxa. Eu falo, mas você conhece ela? Quase eu não vejo, porque quando eu chego ele já saiu, deixa a chave com o porteiro. Quando ele chega, eu já saí. Eu falei, mas o que que leva a fazer esses mimos, né? Ela, Dona Berê, porque quando eu chego lá me dá pena de ver aquela casa toda bagunçada, então eu faço a faxina, aí às vezes eu faço uma comidinha, deixo na geladeira para ele e tal. Isso é uma. Aí a outra conversando falou assim, ah, eu não. Eu faço faxina para a casa do Dona Fulano também, mas eu chego lá e eu faço só o combinado. É assim. O combinado. E se ela me pede alguma coisa, eu até digo, isso aí não está combinado não. Aí eu falei, é mesmo. Eu falei, mas aí você se sente bem com isso? Aí o que que a gente percebe? A pessoa que faz, como ela se sente bem? Exato. É o gosto, né, de fazer. É o gosto. E olha, mesmo que o patrão não reconheça, mesmo que o patrão não dê uma coisa a mais, uma gratificação, mas quando a gente faz as coisas, pensando no bem, querendo, botando carinho, olha, mesmo que a pessoa seja ingrata, gente, nós conseguimos conquistar amigos espirituais. Porque se paga, né, o bem se paga, o bem atrai uma atmosfera boa que não tem preço, não tem preço mesmo. É isso aí. Não é uma gratificação material, é moral, né? Exatamente. E olha, e os nossos amigos espirituais sabem. Sabem. Eles sabem exatamente como fazer. E geralmente essas pessoas em determinados momentos também surgem pessoas do nada para ajudar elas. Isso, exatamente. Do nada. Quando elas contam as histórias, eu falo assim, meu Deus, como é que pode ser histórias verídicas? Exatamente. Que aconteceu na vida e a senhora nem sabe, né? E aí ele ia perguntando e você falou assim, que interessante, né? Exatamente. Teve uma vez, logo quando eu cheguei na casa espírita, eu estava chegando na casa espírita e uma pessoa que eu nem conhecia falou para mim assim, olha, tem uma assistida aqui que ela está dando uma luz. O bebê está quase nascendo. Você leva na maternidade? Gente, eu acho que foi meu terceiro ou quarto dia chegando na casa espírita. Eu não sabia de nada. Eu falei, não, eu levo sim, eu levo sim, bota aqui no carro. Aí quando ela entrou no carro, entrou ela e a amiga dela, ela com um barrigão danado, eu falei, onde é que é para levar você? Era num barro que eu não tinha a menor ideia onde é que ficava. Mas sabe aquela coisa longe? Aí eu olhei para a barriga dela e falei, isso não vai dar certo. Eu falei, qual é o nome da... Quem é que vai nascer aí? Qual é o nome? Aí ela falou, eu acho que era Matheus, se eu não me engano. Aí eu botei a mão na barriga dela e falei assim, Matheus, ai de você se sair de dentro. Não se atreva a sair de dentro porque eu vou para um lugar que eu não tenho nem a menor ideia onde seja. Fique aí, ai de você. Aí eu sei que deu uma descontraída e nós fomos, resolvemos e dez anos depois eu encontro com ela se lembrando de mim e eu não tenho a menor noção de quem era. Mas é só para mostrar que toda vez que a gente quer fazer o bem, esse bem se registra por si só. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.